Foi na década de 60 que a Silampos produziu em Portugal a primeira panela de pressão. Desde então, a aposta na mais avançada tecnologia do fabrico de louça metálica e a estratégia de crescimento que envolveu a compra de duas empresas inglesas tem-se revelado certeira. Hoje, a Silampos é uma empresa que vale a pena conhecer. Era uma vez uma empresa que começou por produzir artigos de campismo e mais tarde, louça metálica. É em Cesar, em Oliveira de Azemês, que a família Campos criou uma empresa em 1951. Desde cedo, que a Silampos quis dar um passo à frente na sua área de atuação. E foi um conto infantil que ajudou a primeira panela de pressão lançada em Portugal, em 1961, a conquistar o sucesso. O marco importante e decisivo na Silampos foi a introdução da panela de pressão, da panela de pressão que era um produto inovador na altura e com a sorte de haver um anúncio na televisão que era a história da Corochinha e do João Ratão, que era uma história muito popular em Portugal. O que é certo é que esse anúncio em banda desenhada, numa altura em que a televisão não havia o zapping, as pessoas eram obrigadas a ver. Teve, na realidade, um impacto muito forte. E esse, no meu ponto de vista, foi o momento mais marcante da empresa. As décadas seguintes reforçaram a posição da empresa no mercado nacional. A exportação dos produtos Silampos foi o caminho natural a seguir. A empresa tomou a liderança no mercado português com a introdução da louça de ácido inoxidável nos anos 70 e, nos anos 80, partiu para a exportação. Primeiro com panela de pressão, sobretudo nos países do Norte da África, a Argélia mais concretamente, e com a louça de ácido inoxidável em Inglaterra e nos Estados Unidos. Em Inglaterra deu-se o fato curioso de ter sido a marca mais forte a entrar no mercado inglês, praticamente a introduzir a louça de ácido inoxidável. Mas se a história da carochinha e do João Ratão fez sucesso em Portugal, noutros países o mesmo não aconteceu. A criação do gabinete de design fez com que a Silampos desse mais um passo que contribuiu para a mudança da própria empresa. Surgiu de uma forma muito curiosa porque nós começamos a exportar para a Dinamarca e na altura com a carochinha e com o João Ratão e não foi muito bem aceito porque realmente carochinhas e ratos não é o que se pretende para a cozinha e tivemos que reformar tudo, a imagem toda da empresa. E nessa altura criou-se o gabinete de design para responder a isso. Mas neste momento é uma vantagem enorme porque os nossos designers têm um conhecimento profundo do processo produtivo. E nós procuramos sempre conciliar a estética e a função. O design é isso. Sabemos que os produtos vão resultar. Permite-nos trabalhar aquilo que é a vertente estética funcional simbólica dos produtos e portanto têm um papel fundamental naquilo que é a percepção por um lado daquilo que são as tendências de mercado e por outro lado desenvolver produtos para que possamos posicioná-los em diferentes segmentos. Com mais de 60 anos de história, a Silampos tem sabido reinventar-se ao longo dos anos. A aposta na inovação e o trabalho de uma equipa multidisciplinar tem garantido a esta empresa a sua posição de líder. A Silampos tem fundamentalmente marcado o seu crescimento com base na inovação de produto e dos processos de fabrico e nós fazemos-o de várias formas. Ou através de abordagens mais centradas no desenvolvimento conceptual dos produtos quer através da introdução de novidades funcionais quer através da utilização de novos materiais ou de processos tecnológicos que vêm, digamos, elevar a qualidade dos nossos produtos e reforçar o nosso posicionamento no mercado. Nós fazemos uma reunião quinzenal onde estão presentes todos os departamentos da empresa que acompanham o produto desde a sua conceição até o lançamento no mercado. A evolução tecnológica também mudou a forma de pensar da Silampos que introduziu em Portugal as tecnologias Multidisq e Impact Disq numa procura das melhores soluções para o cliente. Nós temos uma capacidade instalada diária de cerca de 3.500 peças por dia. Nós temos dois tipos de artigos. Temos as panelas de expressão em que acabamos uma média de 500 peças por dia e em caso dos corpos inox temos uma capacidade de 3.500 peças por dia ou seja, no todo, temos uma capacidade de 4.000 peças por dia. Nos últimos 10 anos, temos tido um aumento exponencial de número de referências. Atualmente, nós temos cerca de 900 artigos semifabricados que depois dão origem a cerca de 4.000, 5.000 artigos finais. Uma das coisas que a nossa vantagem é termos flexibilidade, de satisfazermos independentemente das quantidades, de darmos exclusivos e sermos rápidos a fornecer os nossos clientes. Rapidez, elevado desempenho, durabilidade e cozinhados saudáveis também fazem parte das preocupações da empresa. O EcoCook, neste momento, é um conceito que está muito centrado no produto mas que estamos a largar a toda a empresa porque queremos que ele esteja mesmo presente nas práticas de gestão e da cultura da empresa. Queremos que as pessoas tenham o nosso produto por muitos anos. Não incentivamos a troca do produto como quem muda de roupa. Agora, obviamente, em termos de vendas, temos que encontrar soluções alternativas, inovadoras, que facilitem o dia-a-dia das pessoas e procurar também o alargamento da gama. E assim surgiram as linhas Silampus Garden e Silampus Urban. O facto de nós desenvolvermos novas áreas de negócio, no fundo, responde a uma expectativa do mercado e dos clientes e é o reconhecimento de que nós, através da boa imagem de marca que temos, podemos desenvolver essas áreas. Outro marco importante na história da empresa foi a aposta na internacionalização. Hoje, a Silampus está presente em mais de 50 países e orgulha-se em ser uma empresa que continua a produzir na Europa. No ano 2000, a Silampus compra a empresa distribuidora em Inglaterra. E aí dá um passo fortíssimo na internacionalização. Hoje, dessa empresa de Inglaterra, a Constituição da Silampus UK, acabamos por também expandir mais este ano com uma sucursal na Nova Zelândia. Neste momento temos também um projeto à abertura de uma empresa comercial no Norte da África. Devo dizer que, se calhar, seria muito mais fácil e termos seguido outros caminhos. De utilizarmos a marca e termos deslocado a produção. Possivelmente iríamos ganhando mais dinheiro. Não é a nossa aposta. A nossa aposta foi, desde o princípio, assumida do que uma empresa que produz na Europa. A cozinha está na moda e a Silampus tem trabalhado nesse sentido. A marca foi, inclusive, patrocinadora da artista plástica Joana Vasconcelos para a sua obra Marilyn. Dois sapatos feitos de tachos e panelas, atualmente em exposição no Palácio de Versalhe. Para garantir a sua qualidade, a empresa tem parcerias com chefes de cozinha e lançou agora no mercado um produto dedicado aos mais pequenos. Estamos a lançar também no mercado o mini-chefe, que são artigos de cozinha, de brincar e para cozinhar para crianças. Também está a ter uma boa aceitação por parte do consumidor. Como a cozinha está na moda, os chefes, neste momento, são pop-stars. Também queremos levar os miúdos, e já é uma tendência levar os miúdos para a cozinha. Integridade, profissionalismo, rigor ou inovação são alguns dos valores da Silampus, que têm feito história na produção de loiça metálica, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri